Falando sobre sétimas, né? Como montar acordes com sétima. Recomeçando, que deu errado a primeira gravação. A gente tá falando do acorde de Fá menor com sétima. Ó, tá aqui. Fá menor, Fá na fundamental, e esse Fá é maior. Tônica, terça e quinta. Pra transformar ele em menor, o que é que eu faço? Eu pego a terça e diminuo um semitônico. Esse é um acorde de Fá menor. Agora, vamos adicionar a sétima. Você vai na quinta e faz um, dois, três. Aqui. Ah, professor, esse acorde é ruim e não sei o que. Cara, é assim mesmo. Tem que fazer, até a mão se acostumar. É porque a estratégia boa é ficar repetindo e falar, tá, a mão doer, aí depois... Exato. Aí a mão não ganha resistência. A gente tá só começando. Então, o primeiro passo é aprender a montar os acordes. Depois você se preocupa no como fazer. Era fazer o acorde e tentar mudar pro outro, assim. Bora fazer mais um. Tem alguns acordes que tu vai montar e não vai caber aqui. Aí o cara aí, tá, pio. E agora, né? Repara, si bemol. A última tecla que eu posso usar é essa daqui, ó. Daqui pra cá já não pega mais. Mas vamos contar? Um, dois, três. Eu não posso usar essa nota aqui porque o teclado não vai reconhecer. O que é que eu faço? Eu pego ela lá embaixo. Eu faço isso. Olha aí, si bemol maior com sétima menor. Lembrando que essa sétima é menor. Deixa eu lhe explicar um negócio sobre sétima de novo. Que é uma revisão do assunto que você já viu. Você tá vendo esse assunto. O que é uma sétima maior? Repare. Dó e si. Isso é uma sétima. Foi o que a gente aprendeu no livro. Que quando aqui, ó, tem um semitom natural apenas, essa sétima é maior. Já no caso de ré e dó, que também é sétima, aqui, ó, você tem um semitom aqui e outro aqui. Essa sétima é menor. Se tu for contar os semitons, olha o que que acontece. De dó pra si. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Se eu fizer essa conta de ré pra dó, não dá onze, dá dez. Ou seja, a sétima é menor. Repara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá vendo? Então, essa sétima, ela tem uma distância menor. Por isso que ela leva o nome de sétima menor. Então, repare. Se isso aqui é uma sétima maior, o que é que eu faço pra transformar ela em sétima menor? Dê isso. Entendeu? Por isso que o acorde de dó com sétima menor... Mas pra fazer uma maior, é só se acrescentar a nota mais, né? Exato. Então, ao invés de colocar três semitons, a gente bota quatro. Entendeu? Vem a cá, vem a cá. Vamos terminar? Você vai ter tempo de fazer isso em casa. Então, sétima menor acrescenta três. Sétima maior acrescenta quatro. Eu nem tava falando de sétima maior. Você deduziu. Muito bom. Muito bom. Vamos montar um acorde difícil? Acorde de mi bemol menor com sétima menor. Lá vamos nós. Mi bemol não tá aqui? Como é que eu monto um acorde menor? Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Conta-se três e depois quatro. Montei quem? Mi bemol menor com... Mi bemol menor é a tríade. Que também é ré sustenido menor, viu? Se lembre. Vamos adicionar a sétima. O que é que eu faço? Pego a quinta e faço um, dois, três. Aí aqui, ó. É a sétima. Certo? Como é o nome desse acorde? Mi bemol menor com sétima. Combinado? Vamos inverter. Eu posso pegar esse dó aqui e jogar pra cá, ó. Ele vai reconhecer. Tá lá, ó. Ok? Pra treinar as sétimas, agora vamos falar de um exercício técnico. Você pode começar do dó e depois fazer de um por um, subindo. É um cromatismo que você vai treinar. Dó. Aí você vai subir um semitom aqui, um semitom aqui, um semitom aqui, um semitom aqui e um semitom aqui. Isso é a corda de dó sustenido maior com sétima menor. Um semitom aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Ré maior com sétima menor. Um semitom aqui, aqui, aqui e aqui. Ré sustenido maior com sétima menor. E assim você vai. Demora, demora. Isso aqui é um mês, dois meses de treino fazendo isso. Bem devagarzinho. Mas é aí que você ganha força na mão. Ok? Pois bem. Tendo dúvidas é só ver o vídeo novamente. Vai subir lá para a sua playlist. Tendo dúvidas.